Ativar a estação Flippi! É hora de aprender o que será que vamos ver! Flippi Wonders! Itália! Que país mais legal! Alguém aqui tá com a barriga roncando! É, eu tô com bastante fome! Ótima ideia, Dibo! Vamos comer uma autêntica pizza italiana! Oh, tchau! Oi, alguém disse pizza? Eu sou Paula Parmigiano! Oi, eu sou o Blippi! E esses são a Mika e o Dibo! Oi, Paula! Adoraríamos uma bela pizza! Oh, infelizmente eu tenho más notícias! Elas já acabaram! Oh! Mas? E eu posso te ajudar a fazer uma pizza fresquinha! Eu quero saber, como é que se faz pizza? Entrem! Vamos nessa! Eu vou precisar do braço de escavadeira e asas! Braço de escavadeira e asas confirmado! É hora de encolher! E o Blippi Móvel está pronto pra uma aventura! Vamos na área! Vamos agilizar essa pizza! O primeiro passo é sovar a massa! Sovar quer dizer apertar e dobrar a massa! Bem assim! Uh! Uh! Isso! Fortalece a massa! Uhul! 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 O próximo passo é esticar a massa até ficar no formato de uma pizza! Todos juntos! Peguem a borda! Um! Dois! Três! Uhul! 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 O próximo passo é cobrir toda a massa já aberta com molho! Deixa comigo! Uhul! 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 A gente favorita, escolher a cobertura que você gosta para fazer a melhor pizza de todas! Então, cogumelos! Azeitonas chegando! Olha, Mica, a nossa pizza sorridente me tirou um sorriso! Tô sorrindo também! É hora do último passo! Já está pronto, Blippi? Sempre pronto, Paula! É hora de assar a pizza! Mas tem que tomar muito cuidado! O forno é sempre quente! Devagar, com cuidado! Yeah! Delicioso! Obrigado por responder a minha pergunta, Paula! A pizza é feita sovando e esticando a massa, colocando molho, queijo e recheio e assando tudo no forno quente! Enviando resposta, Dibo! Por ora, tchau! Tchau, Paula! Graças pela pizza! Tchau, tchau! Hum! O que é melhor do que um delicioso pedaço de fruta? Tem razão, Dibo! Vegetais são gostosos também! Hum! Eu me pergunto, qual é a diferença entre frutas e vegetais? Super sugestão! Vamos entrar naquele jardim para descobrir! Vou precisar de asas e um braço agarrador! Asas, braço agarrador, confirmados! Okie-tokie, Archie-choke! Ativar estação Blippi! Encolhendo! O Blippi móvel está pronto para a aventura! Ok! Estamos em uma horta comunitária, onde crescem todos os tipos de frutas e vegetais! Veja! Tem um bem ali! Aproximem-se! Vocês são os próximos competidores do Show de Jogos Frescos Certificados do Sr. Pepino! Diga-nos seus nomes! Olá! Eu sou o Blippi e este é o Dibble! Agora, Blippi e Dibble, uma rápida revisão antes de começarmos! Todas as frutas têm um caroço ou sementes e crescem em uma planta com flores! As frutas têm caroços ou sementes e sempre flores! Entendi! E os vegetais são diferentes! Eles são uma raiz e folhas! Entendido também! Excelente! Vamos jogar! Diga-me, Blippi! Esta cenoura é uma fruta ou... Ah! A cenoura é um vegetal! Porque é uma raiz e tem folhas! Está certo! Mas poderá Blippi ir para dois a dois? Então me diga! Este tomate é uma fruta ou um vegetal? Ah! Isso é difícil! Ok! Um tomate cresce de uma planta! Mas... Tem sementes! Hum... Também é um vegetal? Ah! Desculpe! Tomate é uma fruta! Agora, sua última pergunta! Blippi, você pode me dizer se este morango é uma fruta ou um vegetal? Morango é... Hum... Uma fruta? Sim! Morango é uma fruta! E você deu duas respostas corretas! O que significa que este troféu é todo seu! Uau! Obrigado, Sr. Slim! E eu também tenho a resposta para a minha pergunta! Qual é a diferença entre frutas e vegetais? Vegetais são raízes e folhas! E frutas têm flores e um caroço aos sementes! Envie a resposta, Beeple! Tchau, Sr. Slim! Parabéns a você, Blippi! Este é o nosso jogo! Eu sou o Slim, o pepino, e a propósito, eu sou uma fruta! Sintonize na próxima vez para a nossa convidada especial, Sra. Manga, em... Fruta ou Vegetal! Uau! Olha esses pássaros! Uau! Uau! Olha quantos animais estamos encontrando! Talvez o próximo seja o Rei da Selva! Ah! Este não é o Rei da Selva! O Rei da Selva? Espera, vocês estão procurando um leão? Na verdade, não tem leões na selva! Você precisa ir para a savana para ver um, bem ali! Hum... Eu quero saber... Por que os leões são chamados de Reis da Selva? Uau! Ha-ha! Um leão! Que legal! Oi, eu sou o Blippi, e essa é a Tabs! Olá, Blippi Tabs! Eu sou o Jabari, o Rei da Selva! Eu estava aprimorando as minhas habilidades de rei na pista de obstáculos do leão! A pista de obstáculos do leão? Isso é tão legal! Gostarias de treinar comigo? Se vocês completarem o percurso, farei de vocês leões honorários! Ha-ha-ha! Nossa primeira lição é aqui! Você vai aprender a se mover como um leão! Se mover como um leão! Entendi! Mais baixo, Blippi! Você vai assustar a presa! A presa? A presa é a borboleta! Ah, entendi! Sorrateiro! Nada mal pra primeira vez! É! Agora vamos para a próxima lição! Solta! Se agache e sinta a sua energia! Aí, quando você estiver pronto, solte a energia e... Salte! Você está pronta, Tabs? Salte como um leão! É isso! Muito bem! Agora teremos mais uma lição! Subam nas minhas costas e segurem firme! Bem-vindos à Arena do Rugido! Para rugir como um leão, me acompanhem! Primeiro, encontre o seu poder, levante e... Muito bem, Blippi e Tabs! Agora vocês são leões honorários! Valeu, Jabari! A gente se divertiu bastante! E eu tenho a resposta para a minha pergunta! Por que os leões são chamados de reis da selva? Mesmo que os leões sejam chamados de reis da selva, na verdade eles vivem na savana! Os leões são caçadores furtivos, bons saltadores e têm um rugido bem alto! Enviando resposta, Tabs! Até o próximo rolê na savana, Jabari! Valeu, Blippi e Tabs! Voltem para rugir comigo quando quiserem! Mica, você não me pega! Ah, é? Então saca só a minha super estrelinha! Aí vou eu! Cuidado! Uau! Uma clareira secreta! É isso aí, Tabs e Dibo! Esse parece o lugar perfeito para um parquinho! Hum... Eu quero saber, como seria construir o melhor Blippi e Ground de todos? Ótima pergunta! Podemos desenhar e construir! Ah, beleza! A gente precisa de uma grande estrutura! Talvez possa parecer um foguete! Essa é uma ótima ideia, Mica! Vamos precisar de uma sombrinha! Tá ficando ótimo, Dibo e Tabs! Hum... Agora a gente vai precisar de uma tirolesa! E uma ponte musical! Com certeza a gente precisa de um escorregador! Bora nessa! Olha, Blippi! Parece que uma tempestade está se formando! Cinco minutos até chover! Essa não! Então é melhor a gente correr! Que tal uma pista de corrida? Quatro minutos pra chuva! Com certeza a gente precisa de um palco! Três minutos pra chuva! E é claro que a gente não pode ficar sem uma piscina! Dois minutos pra chuva! Ai! E a gente precisa... De uma piscina de bolinhas! Caramba! Um minuto pra chuva! Se protejam, pessoal! Uou! Nós conseguimos! É! Eu sou o Capitão Blippi! Nós vamos navegar em mar aberto! É! Senhor Capitão! Uou! 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 Guerra à Vista! Yeah! Hum... Tá faltando alguma coisa! É isso! Tá perfeito! Isso traz a resposta pra minha pergunta! Como seria construir o melhor parquinho Blippi de todos? É Blippi fantástico! Enviando resposta de Buitabs... Bom trabalho, pessoal! E se pede uma comemoração! Foi mal, Tabs! Eu só tava aqui fazendo uma sombra de T-Rex com as minhas mãos! Que dinossaurinho pequeno! Eu quero saber qual foi o menor dinossauro de todos! Boa ideia, Tabs! Vamos voltar no tempo e descobrir! É hora de voltar no tempo! Boa ideia, Tabs! Ah! Uau! Nós viajamos 125 milhões de anos pro passado, Tabs! Olha! Um dinossauro! Olá! Eu sou o Blippi. E essa aqui é a Tabs. Por acaso, você não seria o menor dinossauro do mundo, seria? Ai, ufa. Eu pensei que você fosse um dinossauro assustador. Eu sou o Seymus. Isso é só minha cabeça. Eu tô preso. De novo. Não tema! A Mina está aqui! Olá, eu sou a Mina, a Microraptor. Vai me dizer que vamos tentar desenterrar o meu amigo Seymus? Eu posso ter 30 centímetros, mas eu sou bem forte. Tenho uma ideia! Volta em um instante! Pás feitas de coco! Que ótima ideia! Pra nossa sorte, minhas quatro asas me ajudam a voar muito mais rápido. Ah, não! A minha pá de coco quebrou! A minha também. Consegue se mexer, Seymus? Ah, você fez o que podia. Mas eu acho que vou ter que morar aqui agora. Acho que dá pra te tirar daí com uma coisa bem escorregadia. Ei! Eu conheço uma caverna cheia de gosma super escorregadia. Por aqui! Uou! Esse buraco é super pequeno. Tem certeza que você cabe aí? Não tema! A Mina está aqui! Volta já! Você tá bem? Eu peguei a gosma! Boa! Eu não acredito! Tô livre! Viva! Nós conseguimos! Eu posso ser o menor dinossauro, mas sempre faço o melhor que consigo. Espera! Os micro-raptor são os menores dinossauros? Claro que somos! E a gente ruge assim! Dinossauros assustadores! Salve-se quem puder! Amigos ferozes são divertidos! E eu tenho a resposta pra minha pergunta. Qual era o menor dinossauro? O menor dinossauro era o micro-raptor. O micro-raptor tinha só 30 centímetros de altura, 4 asas e viveram 125 milhões de anos atrás. Enviando resposta, Taps! Até mais, Bip! Tchau, tchau, Mina! Eu adoro estar na praia! Uou! Um peixe voador! Hum... Eu me pergunto... O que há debaixo do oceano? Boa ideia, Taps! Podemos entrar no oceano e descobrir. Vou precisar de pés de pato e um propulsor. Pés de pato, propulsor, confirmados. Ativar estação Blippi! O Blippi móvel está pronto para a aventura. Uau! É todo um outro mundo aqui embaixo. Isso é como algum tipo de floresta subaquática? Exatamente! É uma floresta! Bem-vindo à minha área! Meu nome é Jerry. Jerry, água viva! Olá! Eu sou o Blippi e esta é a Taps. Estamos aqui para ver o que há no oceano. Ah, sim! Tem muita coisa! O oceano está cheio de surpresas. Eu vou te mostrar. Estou indo ver meus amigos, mas vou ligar ao longo do caminho. Tudo bem! Obrigado, Jerry! Primeira parada? Nossa floresta de algas. Estas algas podem crescer até 150 pés. Uau! É tão alto! Ah, sim! Mas às vezes a corrente de água daqui joga as algas em nossa direção! Alga! Alga! Ah, não! Isso nunca acontece! Ótima ideia, Taps! Vamos usar os impulsionadores turbo. Ainda bem! Que bom que você está bem! Vamos continuar! Uau! Aquele peixe é azul e tem um nariz comprido. Ela é uma marlinha azul. Ela usa o nariz para encontrar e pegar comida. Ela também é muito rápida! Uau! 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 Ah, não! Isso nunca acontece! Sim, Taps! Está escuro aqui. Onde quer que estejamos. Jerry! Jerry? Bleep, é você aí? Ah, não! Aguenta firme! Uau! Eu assustei uma baleia cinzenta e ela expeliu você pelo seu espiráculo? Isso nunca acontece! Obrigado por nos tirar de lá, Jerry. Oh, você está todo iluminado. Eu te disse que o oceano estava cheio de surpresas, não disse? Ei, olhe! São seus amigos! E aí, parceiros! Vocês me encontraram! E eu encontrei a resposta para a minha pergunta. O que é debaixo do oceano? Há uma floresta de algas, marlins azuis, baleias enormes e uma água viva que se ilumina. Envie a resposta, Taps. E ainda estamos no capítulo um! No capítulo dois, há um polvo e um tubarão e uma tartaruga marinha e um atum. Tchau, Jerry! Ah, e há uma lontra e um cavalo marinho e uma lagosta e uma raia! Dirigir a noite é tão divertido! E nós temos as ruas todinhas só pra gente! Uau! O que foi isso? Já é bem tarde pra ter animais na rua. Hã? Tem razão, Dibu! Definitivamente é um animal! Hum, eu queria saber. Por que alguns animais costumam sair à noite? Eu vou precisar de um agarrador! Agarrador confirmado! Ativar a estação Blippi! É hora de encolher! O Blippi móvel está pronto para uma aventura! Vamos achar esse animal noturno agora mesmo! Oi, eu sou Rita Guaxinim! E vocês são? Oi, eu sou o Blippi! E este é o Dibu! Nós estamos querendo saber por que alguns animais, assim como você, saem à noite! Olha, eu sou notívaga! Isso quer dizer que tudo o que vocês gostam de fazer de dia, eu gosto de fazer durante a noite! Que legal! E aí? Será que essa coisa me ajuda a encontrar comida? É claro! Eu acho que o Blippi móvel consegue fazer quase tudo! Oh, oh, oh! Ela está indo embora! Dibu, siga aquela Guaxinim! Uhul! Isso aí! Vamos comigo, vem! Vem! Rita, você não pode pegar e usar o Blippi móvel sem permissão! Isso é roubo! Desculpa aí! É que os Guaxinins fazem quase tudo por comida! Eu estou congelando, Rita! Faz muito frio à noite! Você não está com frio também? Eu? Nem pensa! Eu tenho um couro bem peludo que me ajuda a ficar bem quente a noite todinha! Também que queria ter um couro grosso assim para ficar bem quentinho também! Uau! Cuidado! Está tudo bem, Blippi! Olha! Obrigado, Rita! Aí, outra coisa incrível sobre ser notívaga! Muitos animais que querem me perseguir estão dormindo! É bem melhor quando tem menos predadores perigosos querendo te caçar! Tem alguma coisa cheirando bem! Vamos lá! Para o Blippi móvel! Desta vez, eu dirijo! Achei! Está ali! Parece complicado, Rita! Como é que você vai abrir isso? Está tranquilo! Os Guaxinins são ótimos em resolver problemas sempre que tem comida no meio! Sucesso! Comendo os animais por perto, eu não preciso dividir essa comida deliciosa! Foi uma aventura incrível! E consegui a resposta para a minha pergunta! Por que alguns animais saem de noite? Alguns animais gostam de sair de noite porque tem menos competição por comida! Tem menos predadores e pessoas por perto! E também porque é mais fresco à noite! Enviando resposta, Dibu! Tchauzinho, Blippi! Eu vou atrás de mais lixeiras verdes! Tchauzinho, Rita! Corrida até a piscina de bolinha! Tá bom, Blippi! Bola de carinho ativar! Super cabalhota! Isso foi incrível demais, Dibu! É um filhotinho! Eu adoro filhotinhos! Oi, eu sou o Blippi! E esses são o Dibu e o Blue! Qual é o seu nome? Lily? Mas que nome mais fofinho! Boa ideia, Lily! Blippi, a Lily quer que você jogue a bolinha pra gente! Vamos lá, Lily e Blue! Estão prontos? Sim, eu tô! Eu tô! Vão pegar! Olha como o rabo da Lily tá balançando rápido! Hum, eu quero saber! Por que os cães balançam o rabo? Oh-oh! Acho que o Dibu quebrou! Ah, não! A Lily deve tá assustada! Dibu, tenta dar um petisco pra ela! Agora, dá a sua pata pra ela cheirar você e saber que você é amigo! É, Lily! Hum, bem melhor! Você quer que eu jogue a bola de novo? Ela tá tão animada! Pronta! Vai pegar! Ah, ela tá tão feliz! Sai, Blue! Pega leve! Ah, não! O Dibu tá bem? Dibu, você tá melhor! Abraço! Não tão forte, Blue! Boa garota, Lily! Boa garota! Ela é tão fofinho! Abraço! Mas com cuidado, Blue! Ah, sim, claro! Olha como o rabo dela tá balançando rápido! É! Os cães balançam o rabo pra demonstrar as emoções, como medo ou empolgação! Assim como minhas antenas brilham em cores pra cada sentimento diferente! Eu tenho a resposta pra minha pergunta! Por que os cães abanam o rabo? Os cães abanam o rabo pra demonstrar emoções, como medo ou empolgação! Enviando resposta, Dibu! Boa garota, Lily! Boa garota! Um pássaro voando à noite! Hum, é um morcego! Hum, eu me pergunto, como os morcegos voam à noite? Boa ideia, Dibu! Vamos voar à noite! Eu vou precisar de asas e pernas de aranha! Asas, pata de aranha, confirma! Ativar a estação, Blippi! Encolhendo! O Blippi móvel está pronto para a aventura! Uau! De quem são essas luzes? Ei, sou eu, Blippi! Eu coloquei a minha luz pra poder te encontrar! Ah, oi, Blippi! Eu sou o Mate, um morcego! Eu estava saindo para voar meu curso de voo favorito! Você quer se juntar a mim? Mas é claro! Eu queria saber como os morcegos voam no escuro! Eu posso te mostrar! Mas uma coisa, Blippi! Sem faróis! Ok! Vamos lá! Uou! Está tão escuro! Cuidado! De novo! De novo! Uau! Blippi! Blippi! Você não ouviu a árvore? Não! Eu não... Peraí! Você disse... Ouviu a árvore? Sim! Eu posso ouvir tudo ao meu caminho! Atenção! Pedras! Uau! Como você faz isso? Os morcegos têm uma habilidade especial, chamada localização eco! Faço sons... E eles rebatem nos objetos e ecoam! Então posso dizer exatamente onde estão os objetos e a distância que estou deles! Sério, Dibo? Você também tem localização de eco porque você é um cachorro robô! Bem, vamos usá-lo! Uau! Vamos voar! Uau! 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 Yeah! Yee! Ah, bom voo, pessoal! Valeu! E eu tenho a resposta para a minha pergunta! Como os morcegos voam à noite? Localização de eco! Os morcegos emitem sons agudos que refletem nos objetos e ecoam, para que eles possam ouvir com segurança no escuro! Carregar resposta, Dibo! Ah, olha, é hora de dormir! Foi divertido, vá com vocês, Bleep e Dibo! Hum, você dorme de cabeça para baixo? Uau! Os morcegos são demais! Tchau, tchau! Mete o morcego! Muitas criaturas marinhas começam com a arraia, a anchova e até o atum! Agora não, Tabs! Eu estou procurando um animal com ar! Oh! Uma água viva! Hahaha! Tá bom, Tabs! Sua vez! Eu vejo... Um golfinho! Um golfinho! Um golfinho! Ouçam! Acho que está tentando falar com a gente! Hum... Eu quero saber... Como os golfinhos se comunicam? Seguir! Procurar! Encarar! Aí vamos nós, pequena golfinho! Uuuu! Uou! É tão escuro! Tá turva e difícil de ver por causa de toda a areia que está flutuando na água! Uau! Cuidado! Opa! Uh-oh! E aí, Bleep? Ah, oi, Larry! Essas são a Bubble e a Tabs! Desculpa ter atropelado você! Tudo bem! É por causa dessa areia flutuando por aí! Bom, eu estou indo limpar meus dentes! Até mais! Até mais! Como é que os golfinhos enxergam nessa água turva? Pensa, pensa, pensa! Ah! Eu sei! A golfinho está usando ecolocalização! Eco... O quê? Ecolocalização! É como alguns animais, como os golfinhos e os morcegos, enxergam os objetos, refletindo o som neles! É isso! Eu vou precisar de ecolocalização! Ecolocalização confirmada! Fantástico! Sensacional! Incrível! Vamos tentar fazer cliques, como os golfinhos! Olha só! As ondas sonoras dos cliques estão refletindo nas rochas e nos corais, e voltando pra nós com informações sobre a distância e o tamanho deles! Olha! A golfinho está ali! Nós encontramos! Espera! Volta aqui! Eu nem consegui dizer oi! É isso! A golfinho está usando os cliques pra se apresentar pra gente! Experimente repetir o som assoviando! Isso vai funcionar! Vamos nessa! Ela me entendeu! Ei! Eu sou o Blippi! E essas são a Tabs e a Bubble! Acho que ela quer saber o seu som característico pra poder dizer o seu nome na língua dela! Hum! E que tal? Uau! Que aventura submarina mais maravilhinda! E eu tenho a resposta pra minha pergunta! Como os golfinhos se comunicam? Os golfinhos se comunicam com seus sons característicos e assovios! E eles também podem usar cliques para navegar e saber o que está na frente, enviando resposta a Tabs! Sim! Precisamente! Correto! Uhul! O que está fazendo esse som? Oh! É um carro de corrida! Ele corre muito rápido! É verdade! O Blippi Móvel nunca andaria tão rápido assim! Hum! Eu queria saber... Por que os carros de corrida são tão mais velozes do que os carros comuns? Bom, a ideia, Dibble! Nós podemos ir até a pista de corrida pra descobrir isso! Eu vou precisar desses pneus de carros de corrida! Pneus de carros de corrida confirmados! Ativar a estação Blippi! O Blippi Móvel está pronto pra uma aventura! Olá! Vocês vieram pra testar a pista de corrida? Ei! Eu sou o Blippi! E esse é o Dibble! Nós viemos até aqui pra descobrir por que os carros de corrida são tão mais velozes que os carros comuns! Oi! Eu sou o Ricardo! Eu vou mostrar a nossa pista! Vamos correr! Legal! Mas antes da corrida, eu tenho uma missão muitíssimo importante pra você, Dibble! Preciso que você seja o meu chefe do Pit Stop! Durante a corrida, eu paro aqui pra que você possa me deixar na maior forma! Você vai conseguir me ajudar nessa missão! Boa tentativa, Dibble! Mas o que você vai fazer mesmo é encher o meu tanque e trocar os meus pneus! Boa! Hora da corrida! Capacetes ajustados e cintos apertados! Eu tô indo bem rápido aqui! Eu não tô nem perto do que eu consigo! Eu só tô em 128 quilômetros por hora agora! Os carros de corrida são feitos de materiais muito mais leves que os carros comuns! E o meu formato me ajuda a correr mais fácil contra o vento! Isso se chama... Aerodinâmica! Você e o meu blip móvel têm formatos completamente diferentes! Chefe do Pit Stop! Agora é com você, caro milho! Você consegue, Dibble! Ricardo, você tem pneus especiais? Mas é claro que sim! Os meus pneus são mais amplos e suaves do que os pneus de carros normais! Aí eu consigo ser ainda mais veloz nessa super pista de corrida! Valeu, Dibble! Agora você tá bem mais veloz! É porque o meu motor potente é cinco vezes mais forte do que os carros comuns! Eu chego até a velocidade máxima de 354 quilômetros por hora! Te vejo depois da linha de chegada, blip! Eu tô comendo poeira! Mas agora nós já temos a resposta para a nossa pergunta! Por que os carros de corrida são tão mais velozes que os carros comuns? É porque os carros de corrida são aerodinâmicos e feitos de material mais leve! Eles têm pneus especiais para correr na pista quente e um motor de corrida super potente! Enviando a resposta, Dibble! Tchauzinho, Ricardo! Tchau, Blippi! Tchau, Dibble! Tchau! Pega, Dibble! Eu devia ter feito um buraco maior! Foi mal aí pelo castelo, Crabby! Ah, tá tudo bem! Tem bastante areia para construir outro! Boa pergunta, Dibble! Hum, eu quero saber! De onde vem a areia? Pra responder essa dúvida, você tem que ir até o topo daquela montanha! Topo da montanha? Aí vamos nós! Eu vou precisar de asas e de pernas de sapo! Asas e pernas de sapo confirmado! O Blippi móvel está pronto para uma aventura! Oi! Eu sou o Blippi! E esse é o Dibble! E aí? Eu sou o Wayne, a rocha! Acabei de acordar do melhor sonho de todos! Eu era um grão de areia vivendo no topo de um castelo de areia! Em uma praia paradisíaca! Isso é tão legal! E eu quero tornar o meu sonho realidade! A erosão é um processo que, na verdade, leva milhões de anos! Mas deixa que eu te explico! Bola de ganhou! Olha, eu já tô menor! A erosão costuma levar muito tempo! Mas eu tô ambicioso hoje! É! Vamos nessa! Ativar propulsor! Propulsor confirmado! Eu tô me divertindo pra caramba, Blippi! Eu também! Redemoinho! Uau! A erosão me deixa tonto! A água quebra lentamente as superfícies rochosas! Mas esse redemoinho está realmente acelerando as coisas! Ativar turbo propulsor! Puxa vida! Olha como eu tô pequeno! É hora de encolher! Caramba, Wayne! Você é tão pequeno que a gente mal consegue te acompanhar! Aqui tá o segredo pra manter o ritmo! Você tem que... Siga aquele peixe! Caramba, Wayne! Você tá minúsculo! É? Até os peixes fazem parte do processo de erosão! Agora, vamos procurar o castelo dos meus sonhos! Aí sim! Lá vamos nós! Ah, isso! Meu castelo de areia finalmente tá pronto! Eu consegui! Meu sonho se realizou! Obrigado por ser uma joia durante minha erosão! Foi uma explosão! E eu tenho a resposta pra minha pergunta! De onde é que vem a areia? A areia vem de grandes rochas que se quebram em pedaços menores por meio de um processo chamado erosão! O que geralmente leva milhões de anos! Enviando resposta, Dibo! Tchau, tchau! Tchauzinho! Tamo junto! Tchauzinho! Você está certo, Dibo! Esta é uma travessia de cangurus! E estamos na Austrália! Então, eu acho que você nunca sabe quando um canguru pode... Uou! Pular! Uau! Que salto espetacular! Hum... Eu me pergunto... Quão alto um canguru pode pular? Boa ideia! Vamos perguntar àquele canguru! Vou precisar de pernas de sapo para esta aventura! Pernas de sapo confirmadas! Ativar a estação Blippi! O Blippi móvel está pronto para a aventura! Estamos no sertão, então vamos encontrar um canguru! Olá! Eu sou o Rooney! O que o traz a esta região em seu carro de aparência legal? Olá, Rooney! Eu sou o Blippi! E este é o Dibo! Queremos ver o quão alto um canguru pode pular! Prazer em conhecê-los! Bem, eu posso pular tão alto quanto o seu veículo aqui! Mas eu posso pular ainda mais alto! Uau! Rooney está saltando bem alto e super rápido! Ah! Você também é muito rápido! Você está pronto para uma corrida, Blippi? Parece divertido! Beleza! Vamos correr ao redor daquela grande rocha de arenito lá embaixo! Nós a chamamos de Uruu! Ou rocha de Ayers! É o coração da Austrália! Uau! Tão legal! Quem chegar aqui primeiro ganha! Fechado, Rooney! A propósito! Talvez haja uma circo ou duas no caminho! Bom saber! Vamos, Blippi! Hora de começar! Tenha cuidado! Esta circo tem dois metros de altura! Belo salto! Pronto para ir ainda mais alto? Mas é claro! Que tal uma de três metros? Para o melhor saltador que nós já vimos! E agora tenho a resposta para a minha pergunta! Quão alto um canguru pode saltar? Os cangurus podem saltar até três metros do chão! Envie a resposta, Dibble! Isso foi divertido, Blippi! Tenho que esfriar! É por isso que estou lambendo meu braço! É uma coisa de canguru! Tchau! Tchau, tchau! Este vai ser o melhor banquete inglês de todos! Eu mal posso esperar para fazer todas as minhas comidas favoritas direto de Londres e Inglaterra! Oh! Você está bem, Tabs? Uou! Tabs! Você está parecendo um cavaleiro! Hum! Eu quero saber! Como é ser um cavaleiro de armadura brilhante? Boa ideia, Tabs! Vamos voltar para a Idade Média em Londres para descobrir isso! Uou! É hora de voltar no tempo! Oh! Pare aí! Quem se atreve? E aí? Eu sou o Blippi! E essa aqui é a Tabs! Você é um cavaleiro? Senhor doçura! Cavaleiro leal do canil de vossa majestade! Que legal! Você pode me mostrar o que um cavaleiro faz? Certamente! Eu estava a caminho de testes para o sistema de defesa do castelo! Ele nos mantém a salvo! Meu ajudante, o senhor Pudim, vai nos auxiliar! Você manda! Atire quando estiver pronto! Caramba! O que é isso? É um tomate, é? Provavelmente! As catapultas estão carregadas de frutas podres para atirarem qualquer um que ataque o castelo! Protejam-se! Cuidado, Tabs! Quem apagou as luzes? Você está bem? Estou! É que minha armadura é feita de aço puro! Sua função é me proteger, inclusive de ferimentos graves! Bom trabalho, senhor Pudim! Em nosso próximo teste, nós teremos que ter muito cuidado! Siga-me os bons! Cautela! O pântano está cheio de criaturas terríveis para que os intrusos não consigam atravessar! Criaturas terríveis? Podem atacar a qualquer momento! Tá falando dos patinhos? Mas é claro que sim! Cuidado! Comida de cachorro! O senhor Pudim deve estar com fome! Mas como nós vamos entrar? As paredes do castelo são altas demais para garantir que os intrusos fiquem fora! Eu tive uma ideia! Me sigam! Eu vou precisar de asas! Asas confirmadas! Uau! Um banquete em inglês! Agora entendi porque estava protegendo o castelo! Ah, senhor Pudim! Que ideia maravilhosa! Obrigado por sua ajuda! Eu os declaro, senhor Blippi! Senhorita Tubbs! Uau! Que honra! E eu tenho a resposta para a minha pergunta! Como era ser um cavaleiro de armadura brilhante? Era incrível! Os cavaleiros protegiam o castelo e mantinham todos a salvo! Enviando resposta, Tepz! Adeus! Tchau, tchau, senhor doçura! Tchau, tchau, tchau! Ah, peraí! Eu acho que esse livro não tem uma sessão de sons de dinossauros! Hum, eu quero saber! Onde podemos encontrar mais livros sobre dinossauros? Ah, eu sei! Vamos tentar a biblioteca! Ótima ideia, Bubble! E o dinomóvel está pronto para uma aventura! Vamos nessa! Isso! Livros! Ai, desculpa! Uau! Oi! Eu sou o Blippi! E essa é a Tepz! Oi! Eu sou a Kate Alagata! Tô aqui pra ajudar no que precisar! E eu sou a Bubble! Carambola! Uma sessão inteira de animais de balão! Ai, como eu amo livros! Ai, Kate! Você pode ajudar a gente a encontrar livros de dinossauros? Claro que posso ajudar! Ih, esperem por mim! Eu quero ir também! Ai, ela é uma sessão inteira de animais de balão! Ai! Ai! Caramba! Bem-vindos à sessão de viagem! Kate! Ai! Essa não! Kate! Obrigada, Bleep! Orem! Chegamos à sessão de ficção! Ui! Ficção significa que as histórias não são reals! Cuidado! Como andar de bicicleta? Onde está como dirigir um carrinho de biblioteca? E também tem a não-ficção! Não-ficção significa que a história é real! Por ali tem livros sobre magia e animais selvagens! E caminhos de bombeiro! Dinossauros, para a esquerda! Uau! Uma sessão inteira sobre dinossauros! Foi mal! Aí, Tabs! Pode me ajudar a carregar isso, por favor? Dinossauros de A a Z! O maior rugido e mais... Meu amigo Triceratops! Aí, Bubble! Você acha que eu exagerei um pouco nos livros sobre dinossauros? Nunca é exagero ter livros! Excelentes escolhas! Obrigado pela ajuda, Kate! E eu tenho a resposta para a minha pergunta! Onde posso encontrar mais livros sobre dinossauros? Na biblioteca! É! Enviando resposta, Tabs! Tchau! Tchauzinho! É! Hahahaha! Uau! Uau! Uau, Tabs! Esse castelo inflável é uma coisa de outro mundo! Hum! Eu me pergunto... Como seria pular na lua? Ótima ideia, Tabs! Podemos ir até a lua e descobrir! Vou precisar de um propulsor de foguete, braço de escavadeira e pernas de sapo! Jatos, braço de escavadeira, pernas de sapo confirmadas! Ok! Vamos explorar! O Blippi Móvel está pronto para decolar para a aventura! E lá está a lua! Isso! Ok! Hora de pousar! Ei! Isso faz cócega! Quem é você? Meu nome é Rocky, a rocha da lua! Pois, eu sou uma rocha! Olá, Rocky! Eu sou o Blippi! E esta é a Tabs! Estamos aqui para descobrir como é pular na lua! Hum! Eu nunca tentei isso! Sendo uma rocha! Mas deixe-me ver se consigo! Ah! Ah! Me! Ajude! A levantar! Tudo bem! Então vamos pular! Tchá! Tchá! Eu estou leve como uma pena aqui em cima! Eu nunca imaginei que poderia me divertir tanto! Juhu! É incrível que estejamos aqui por tanto tempo! Por que demora tanto para flutuar? Por causa da gravidade! É a força invisível que mantém suas botas lunares no chão! Ela puxa as coisas de volta para baixo! Mas, 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 mas há muito menos gravidade ao redor da lua do que na terra porque a lua é muito menor! É por isso que flutuamos por tanto tempo! Eu tenho a resposta para a lua! Eu tenho a resposta para a lua do que na terra! Como seria pular na lua? Nós sentimos que estamos flutuando! Mas a gravidade está lentamente nos puxando de volta para baixo! Tchá! 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 E as aranhas fazem suas teias. Sim! Vamos encontrar uma aranha para perguntar. Vou precisar de asas e pernas de aranha. Asas, pernas de aranha, confirmadas. Ativar a estação Blippi! Encolhendo! O Blippi móvel está pronto para a aventura. Bom, Ju! Eu sou o Spencer. Você chegou na hora de me ver fazer minha última criação artística. Olá! Eu sou o Blippi. Você está prestes a fazer uma teia? Estou! Vai ser a minha maior obra-prima. A teia mais incrível de todos os tempos. Quer ajudar? Sim! Eu realmente quero aprender como as aranhas fazem suas teias. Hora de criar! Dibble, eu volto já. Blippi, você pode ser meu suporte testador. Minha teia será um desenho em forma de círculo com alguns triângulos no meio. Que tipo de fio você usa para fazer sua teia? Eu uso fios de seda que eu mesmo faço e eles saem do meu estômago. Para uma aranha ou um inseto, esses fios são tão fortes quanto o aço. Isso é muito legal! E agora os círculos para completar minha obra-prima. Você pode segurar esse fio no lugar, Blippi? Sim! Uhul! Uhul! Uau! Isso tem a forma de um círculo. Ah, perfeito! Segura esse fio, Blippi, para se pendurar e dar uma olhada. Uau! Incrível! Espera aí! É uma foto minha na sua teia? É você! Minha obra-prima! Agora, você pode testar! Salte contra ela! Veja se aguenta! Uuuu! Uau! A parte pegajosa é para pegar insetos para comer. Sua teia é linda e muito útil, Spencer. E você respondeu a minha pergunta. Como as aranhas fazem suas teias? Elas usam fios de seda super fortes e pegajosos para criar uma teia com design legal e circular. Envie a resposta, Dibble! Obrigado por nos mostrar como você faz de uma teia perfeita, Spencer. Tchau! Oh, revoar! Ei! É o caminhão do lixo! Eu posso ver e... Sentir também! Uau, Tebs! Até você acha que é fedido! E você é um robô! Espera aí! De onde está vindo esse zumbido? Oh! Moscas! Ei! Aquelas moscas voaram para o caminhão de lixo! Hum! Eu me pergunto... Por que as moscas adoram o lixo? Boa ideia, Tebs! Podemos entrar no caminhão de lixo para descobrir a resposta. Vou precisar de asas! Asas confirmadas! Ativar estação Blippi! O Blippi Móvel está pronto para a aventura! Vamos descobrir por que as moscas adoram o lixo! Encolhendo! Prenda a respiração, Tebs! Vamos entrar! Estou no caminhão de lixo! Bem-vindo! Sou o Horácio! A mosca! Parece que esta é a sua primeira vez aqui, hein? Hum? Oi, Horácio! Eu sou o Blippi! Esta é minha primeira visita a um caminhão de lixo! Ah! Um pouco fedorento, hein? Ah não para mim! Eu amo cheiros! Siga-me! Eu vou te mostrar o lugar! Este lugar é como o meu parquinho! Ups! Desculpe por isso! Ei, Horácio! Por que as moscas adoram o lixo? Porque é delicioso e o lixo me faz voar! Temos feijão fedorento! Queijo mofado! Caixas de pizza gordurosas! E até restos de mingau azedo! Opa! Desculpe! Deve ter sido feijão! Posso te dar uma carona até o jardim ou restaurante mais próximo, Horácio? Horácio! Onde você está? A toda velocidade! Lixo! Isso é bolo! Ah não! Isso não era bolo! Ainda bem! Tenho que correr e comer todo o lixo! Horácio tem mais energia agora! Aham! O que significa que eu acho que eu tenho a resposta para por que as moscas adoram lixo? É porque elas adoram o cheiro e encontram comida nele! Isso é tão bobo! Envie a resposta, Tebs! Sim, senhor Blippi! Para mim, um caminhão de lixo é um... 24 horas por dia, 7 dias por semana, tudo o que eu preciso comer! Uhul! Vai, Horácio! Obrigado! Cuide-se, Blippi! Tchau! Tchau!